Oi, gente! Eu sou Cassiel e essa aqui é a minha mamãe. Olha como eu sou bonitinho. Ai, meu Deus! Oh, eu tenho uma louva! Oi, gente! Esse vídeo é diferente, porque eu tô muito feliz com esse bichinho mais lindinho aqui que eu adotei. Ai, coitinha é fofa! Então, gente, esse vídeo aqui é pra mostrar essa coisinha fofa que é o Cassiel, o nome dele. É, do Supernatural. É, eu falei certo, falei... É, porque eu sou fã e eu botei o nome dele, assim. Pra quem não sabe, eu tenho dois gatinhos, mas eles não moram comigo, né? E eu queria muito um pra ficar aqui comigo, pra fazer companhia. E eu amo gatos, gente. Muitos gatinhos. Então, eu entrei no grupo, no Facebook. E eu pesquisei lá se tinham gatinhos pra adoção. Gente, tem muitos gatinhos pra adoção. Esses grupos de adoções no Facebook. E, gente, eu queria poder levar todos, mas eu não puxo, eu pude escolher um. Então, eu escolhi essa coisinha fofinha aqui. Gente, se vocês quiserem adotar algum gatinho, aplitem vários gatinhos lá, que são irmãozinhos dele. Procurando um ar pra ser amado. Eu acho que ele já tem quase três meses. E ele vai ser castrado, gente. Castem seus bichinhos. Que é melhor pra eles. Pra eles não fugirem de casa. E evitar também, macho, né? Sempre vai fazer xixi pra marcar território. Então, evite isso tudo também. E eu já tô vendo veterinário pra dar vacina nele. E ele tá ainda assustado, gente. Aqui em casa, ele tá no meu quarto. Eu coloquei tudo no meu quarto. Ração, água, a caixa de areia. Aqui em casa, ele tá assustado ainda. Ele não andou pela casa ainda. Ele fica assustado, se expõe debaixo da cama. De noite, que ele fica andando pelo meu quarto. Aí sobe na cama. Já dormiu comigo e tudo, né? E é assim mesmo, gente. No começo, ele tá se adaptando ainda. Daqui a pouco, ele tá correndo pela casa. Tá brincando. Mas, por enquanto, ele tá no meu quarto, gente. Hoje é o segundo dia dele aqui em casa. Então, ele tá bem recente ainda. Então, é isso, gente. É só um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês. Essa coisinha bonitinha. Meu bebezinho. Fala aqui. Olá, mamães. Olá, mamães. Olá, mamães. Esse aqui é o meu vídeo. Olha como eu sou bonito. Esse aqui é o canal da mamãe. Se inscreva no canal dela. Se inscreva, dá um like nesse vídeo, gente. Então, pessoas, é só isso. Esse vídeo foi bem fofo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui. Se inscreve no meu canal. Compartilha esse vídeo. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi